Tura Alice Tura Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Tura Alice, eu bem que lhes disse, amar é tolice, bobagem e ilusão É, prefiro viver tão sozinha, som do lamento do meu violão Tura Alice, eu bem que lhes disse, olhar sempre, olhar de que vou me meter Tura Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem, quem tava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo Tura Alice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Tura Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Tura Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Tura Alice, eu bem que não queria enfrentar esse perigo Tura Alice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?